Olá, eu sou a Vicky Ripper e esse é o meu podcast que vocês já conhecem, o Pode Isso, Vicky. Bem-vindos a um lugar seguro para a gente falar de relacionamentos e outros temas e dar um desdobramento para a caixinha mais querida do Instagram. Aqui, sozinha ou na presença dos meus amigos e convidados especiais, a gente vai fofocar, discutir e aprender juntos. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com aquela amiga ou amigo que está precisando de uns bons conselhos, de seguir esse canal e de seguir a gente também nas redes sociais. Muito feliz de estar já na quarta temporada deste meu projetinho querido do coração e hoje a gente vai começar mais um episódio naquele formato em que eu reajo aos áudios que vocês me enviaram no grupo do Telegram. Faz parte do grupo do Telegram, envia os seus áudios por lá para a gente comentar. Não tenha medo que aqui a gente modifica todas as vozes, corta os nomes, corta os lugares, corta, assim, às vezes vocês contam onde é que vocês estavam, o nome da amiguinha, a gente corta tudo. Não se preocupem com isso, o anonimato é sempre garantido. E agora, sem mais delongas, play nesse primeiro áudio. Eu vi que a Vicky falou para contar nossas histórias também, mesmo as que deram certo. Então, eu vou contar a minha história. Eu conheci meu marido no Brasil, eu sou de São Paulo e ele é do interior de São Paulo, mas eu fui morar na cidade dele durante minha adolescência. Mas, como nós temos seis anos de diferença, ele é seis anos mais velho, a gente não se conhecia, né? Nas idades, a turma não batia. E depois de... eu namorei por muitos anos, namorei por seis anos. Um cara que depois, hoje, eu percebo que não tinha nada, nada, nada a ver comigo, né? Mas, na época, fazia sentido. E eu tinha acabado de terminar o namoro, fazia seis anos, que eu namorei por seis anos, dos meus 15 aos 22. E fazia um mês que eu estava solteira e eu fui numa festa nessa cidade do interior. Eu já namorava mais lá e eu fui porque a minha melhor amiga, o irmão dela, era DJ e estava promovendo a festa. E eu fui nessa festa, né? E lá, como era a primeira festa que eu estava indo solteira, eu conheci... E ele era da mesma idade do irmão da minha amiga. Tá. Então, pode ser que a gente tenha se encontrado, né? Porque essa minha melhor amiga foi... é minha melhor amiga até hoje. Por anos, e eu sempre frequentei a casa dela e coisas assim. E sempre estava lá o irmão com os amigos dele. Tá. Mas, assim, eu nunca reparei, né? Nunca reparou, estava namorando, né? Difícil de idade, né? Eu nunca tinha reparado muito bem, né? Nos amigos e tal. E aí, ele estava lá. No fim, a gente se conheceu. Ficou. Ficou a noite inteira. Foi super legal. E eu estava na vibe de sair, né? Porque imagina, seis anos namorando, desde nova e tal. Nunca tinha ficado solteira, basicamente. E aí, a gente começou a conversar. Ele depois me mandou mensagem. A gente começou a conversar. E aí, a gente começou a sair mais vezes, né? Até que ele falava, ó, eu quero namorar. Quando você estiver pronta, você me fala, a gente namora. Pausa pra mim. Mas tem uma questão... Pausa pra mim que essa espécie está em extinção. Ele fala, eu quero namorar. E ele fala, quando você estiver pronta, tá? Então, já é uma coisa muito legal. Porque o cara já te deu um indício bem claro. Tudo bem que foi o que ele verbalizou. Mas, pelo que você está contando, foram também as atitudes, né? A vontade de estar sempre perto. Ele sempre voltava a te chamar pra sair. Ele já te deu ali os indícios de que ele realmente estava falando a verdade quando ele dizia que queria um relacionamento sério. E a bola estava no teu campo. Quem estava com... Quem ia decidir era você. Vamos ver como é que essa história vai terminar. Ele me falou que ele já tinha passagem comprada pra vir pra Itália. Porque ele ia se mudar, tirar nacionalidade e tentar a vida aqui na Europa. Pausa pra mim. E eu... Aí a coisa começa a mudar de figura, começa a complicar. Mas nem tanto, né? Porque você já começou a história dando um spoiler de que deu tudo certo. E você fala, vir pra cá, pra Itália. Você pensa que eu não percebo os detalhes, mas eu percebo. O que significa que nesse momento estamos falando, estamos parlando italiano, né? Você tá lá, tá vivendo com o teu marido brasileiro, com a cidadania italiana. Deu tudo muito certo pra você, né? A gente já começou aqui o episódio com esse relato bem sucedido. Que maravilha, que incrível. Vamos terminar de ouvir. Eu estava só conhecendo ele e falei, não, com certeza, vai lá, né? Tipo, bota fé, né? E no fim, a gente começou a ficar mais sério, sair... Aí eu decidi, eu falei, putz, acho que eu tô gostando dele. Vamos namorar, então. Resolvemos namorar. Mas ele tinha essa passagem comprada. E no fim, a gente decidiu que a gente não iria terminar. Que vamos tentar. Assim, eu nunca tinha passado por isso, né? Imagina, seis anos namorando a mesma pessoa, que era completamente diferente dele. Então, eu falei, ah, vamos tentar, vamos ver no que que dá. E a gente, nós somos sempre muito unidos, mesmo à distância, né? A gente sempre tinha um plano. O máximo de tempo que a gente ficou sem se ver foram oito meses. Muito tempo. Mas a gente estava presente na vida um do outro, assim, todo dia. A gente sempre se falava todo dia, a FaceTime. A gente via filmes juntos de final de semana. Essas coisas, assim, não dava play lá e eu aqui. Não, eu no Brasil e ele aqui. Morri. Então, a gente sempre foi muito presente. Ele estava mais perto de mim, às vezes, do que muita gente que estava do meu lado, né? Então, aí eu vim pra Madrid visitar ele. Nesse meio tempo, né? Ele mudou da Itália pra Espanha. Ah, olha aí. E depois ele foi pro Brasil pra passar férias. Aí, isso já estava dando um ano e meio, mais ou menos, que a gente estava nessa situação. E sempre foi muito sofrido, né? Mas aí a gente decidiu... Falou, não, a gente precisa dar um jeito, né? Ou ele falou pra mim, né? Ele me pressionou num bom sentido de, tipo, não dá pra gente ficar assim, né? Eu também não queria ficar assim. Mas aí ele falou, e agora? O que a gente vai fazer? Nós vamos ser bem pra cá? Eu volto? O que nós vamos fazer? E na época eu tinha 22 anos, né? Pausa pra mentir. E... É um dilema, né? Porque, assim, o cara... É um dilema porque é uma mudança de vida muito grande que está em jogo, né? Você... Pô, vou largar tudo que eu tenho aqui. Eu tenho 22 anos. Eu vou largar tudo que eu tenho aqui pra viver uma... Pra viver isso. Mas, ao mesmo tempo, o cara... Primeiro, ele sempre, como você disse, vocês sempre foram muito unidos. Segundo, ele sempre te deu todos os sinais e sempre agiu conforme esses sinais de que ele queria ter um relacionamento sério com você, de que ele queria namorar com você, de que ele não achava que esse relacionamento era algo passageiro. Ele botava fé em vocês dois. Vocês mantiveram uma coisa muito legal. Tipo, olha o que você tá contando pra vocês. Eles davam um play juntos no fim de semana pra assistir o filme. Um lá na Europa, outro aqui no Brasil. Isso é muito fofo. Isso é muito especial. E eu acho que, assim, não tinha nenhum motivo pra você desconfiar. Tipo, ai, ele fazia isso, mas eu sabia que ele conversava com outras meninas. Ele fazia isso, mas ele sumia toda sexta-feira. Não. Tipo, é... Eu sei que eu sou... Às vezes as pessoas me acham meio... Como é que fala isso? Pessimista. É... Mas, pô, eu também gosto de ver... Como outro dia uma menina mandou um áudio, eu falei assim... Ela falou, se apegue aos fatos. Se apegue também aos fatos positivos, sabe? Se apegue também aos bons sinais. Não só às coisas ruins. E acho que pra você tomar uma decisão dessa magnitude, desse porte, você precisa pensar muito. Não tô falando que é uma coisa de, ai, a gente vê filme no fim de semana, então eu vou. Não. Você precisa pensar muito, mas eu acho que... Tendo um plano, tipo, ai, eu vou lá, eu vou tentar por seis meses. Se eu sentir que não tem nada a ver, que a gente não tem futuro juntos, ou que eu não me adaptei à vida fora do Brasil, aí é outra coisa, né? Vamos ver o que que ela fez. E eu queria tentar, eu falei, ah, vou tentar morar na Europa, vamos ver o que que vai dar. No começo, meus pais não gostaram muito da ideia, né? Acharam, tipo, como assim, você vai largar tudo, vai embora. Normal. Você nem conviveu tanto tempo com esse cara, como que você vai largar tudo, sua profissão. E na época, eu era farmacêutica, trabalhava numa indústria farmacêutica, eu amava o meu trabalho. E, então, foi uma decisão difícil, mas, assim, ao mesmo tempo, fácil, porque eu já tava, basicamente, decidida, né? E, aí, eu falava, vamos embora. Quando meus pais viram, né, que eu não tinha outra opção, que eu ia realmente ir, que eu tava decidida, eles falaram, bom, então vai, qualquer coisa você volta. Nós tamo aqui, se tudo der errado, você volta, nós tamo aqui, e é isso. Pausa pra mim, Gia. Não tem frase melhor de se escutar na vida, né? A não ser você receber um pito de um milhão de reais, ou quer casar comigo. Sei lá, eu acho que fora essas duas, não tem. Você ter o apoio da sua família, você ter a certeza de que você tem um lugar pra voltar, que pode dar errado, você ir pra uma experiência com a sensação de que pode dar errado, que não será o fim, cara, é um aval tão grande, eu acho que deixa a experiência tão mais leve, deixa a experiência tão mais tranquila, que ela acaba dando mais, tem mais chances de ela dar certo, porque você não vai com essa obrigação de dar certo, sabe? Agora eu tenho uma pergunta aqui, mãe, você deixaria eu ir? Mas e se o cara, ela falou não. Mas e se o cara fosse super gente boa, você tivesse conhecido, se eu tivesse apaixonado, eu amo ele, eu quero morar na Europa, eu quero viver esse sonho, largar, largar. Mas e aí? Minha mãe disse, eu não poderia te prender, mas eu ia fazer tudo pra isso. Tranquila. Vitória, por que você é assim? Não sei. Vamos lá. Eu vim, vim pra cá. Na época ele tava morando em Barcelona, né, que é onde a gente mora hoje. Eu vim pra cá, a gente ficou mais ou menos dois anos à distância. E foi quando, né, eu deixei tudo lá no Brasil, saí do meu emprego, deixei tudo, larguei tudo e mudei de mala e cúria pra Barcelona. Mas com a intenção de casar aqui, porque eu não tinha cidadania europeia, nem espanhola, nem nada. E ele já tinha a italiana. Falei, beleza, eu vou, mas como é que vai fazer, né? Eu preciso poder trabalhar, poder fazer as coisas. Ele falou, não, então a gente casa. Foi com uma garantia. Eu vim, eu nem esperava que ia ter um pedido de casamento, né, na verdade, porque a gente já tinha decidido que a gente ia casar. Mas a gente fez uma viagem pra Paris, ele me pediu um casamento lá no aniversário. E você não ia deixar. Com a torre brilhando. É, bem clichê, mas foi maravilhoso, foi lindo. E aí a gente casou aqui numa cidadezinha. Esse negócio de, ah, é clichê a torre brilhante, tem gente que acha cafona. Gente, o amor é clichê, o amor é cafona, tem que ter essas coisas. Eu acho isso incrível. Gente, tem que ter tudo, tem que ajoelhar, tem que falar. É assim mesmo. Ah, porque a torre brilhando já virou, todo mundo faz. Ah, eu, hein? Você tá com inveja, você queria também. Vinha perto aqui de Barcelona, maravilhosa, chama Cadaquês. Uma cidade incrível. Que o fotógrafo, tipo assim, tudo encaixou muito, muito bem. A história do fotógrafo também. Foi que a gente encontrou ele no metrô daqui de Barcelona. E ele tava com um casal, assim, com roupa de casamento. Eu falei, olha, fotógrafo e tal, a gente vai precisar de um pro nosso casamento. E ele falou, ah, eu sou brasileiro. Isso foi, tipo, uns seis meses antes do casamento, né? Aí, do nada, quando a gente tinha data e tudo certinho, eu falei, não sei, o fotógrafo do metrô. Então, ele foi animal, ele foi, assim, foi muito legal. Ele foi pra Cadaquês. A gente fez um casamento só nós dois, né? Não deu tempo de ver família nem nada disso, mas hoje em dia eu não mudaria nada. Nós casamos em Cadaquês com duas testemunhas e o fotógrafo só. E foi incrível, maravilhoso. E já fazem, agora em julho, já fazem sete anos. Sete anos que nós fomos casadas e agora, dia 1º de setembro, vai fazer dez anos que estamos juntos. E é isso, queria contar a minha história. Muito feliz. Por mais que eu não tenha ficado muito tempo solteira, né? Eu não esperava logo encontrar alguém, depois de eu ter namorado seis anos, encontrar alguém que fosse o homem da minha vida, né? O meu marido. Mas, é... Mas eu encontrei e me joguei. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente é muito feliz morando aqui em Barcelona. E, quem sabe, logo teremos alguns filhinhos por aí. Obrigada. Gente, achei tudo a sua história. E o que mais me chama a atenção é assim, você tá há dez anos com um cara e você fala com voz de apaixonada, sabe? Você... Dá pra ver que você ama ele, dá pra ver que vocês se dão super bem, dá pra ver que foi uma experiência que deu muito certo em todos os aspectos. Você se adaptou ao lugar onde você foi morar, porque, às vezes, você ama muito a pessoa, mas você não se adapta. Vai morar numa cidade de frio, você gosta de calor, enfim. Tem gente que não consegue morar fora, morar longe da família, enfim. Mas muito linda a sua história, muito legal. Eu acho que... Ah, então o que você tá dizendo, Vic? Pra gente se jogar, sair com o ficante de um mês e me mudar pro Japão? Não. Ela viu que aqueles sinais eram concretos, não era uma coisa da boca pra fora. Ela viu que aquele cara tava prometendo... Pô, eu quero você. A gente tem um empecilho, que é a distância, que talvez nos faça pular algumas etapas, talvez nos faça adiantar algumas coisas, se a gente quiser realmente ficar junto. Porque não é sustentável você viver 10 anos à distância, quer dizer, pra maioria das pessoas, né? E assim, você... E ele tirou esse empecilho do caminho, né? Ele fez por onde na hora de virar pra você e dizer assim, olha... Vamos tirar tudo que tá no nosso caminho pra viver esse romance. Vamos continuar... Não vamos terminar... Primeiro indício, não vamos terminar quando eu for pra lá. E aí, vocês continuarem vivendo um relacionamento... Como você falou assim, ah... Eu, muitas vezes, senti ele mais perto do que pessoas que estavam perto de mim, de fato, né? Fisicamente falando. Cara, isso é um sinal maravilhoso. Isso é uma coisa, assim, pra você se apegar muito. E a gente sempre sabe. Quando um cara gosta da gente, você vai saber. Quando um cara não gostar de você, você vai ficar na dúvida. E não me parece que você teve dúvida, sabe? Você não narrou nenhum episódio de insegurança. Você não narrou nenhum episódio de... Ai, ele me deixava confusa. Não. Você narrou assim, cara. A gente se gostava. A gente tinha um empecilho da distância, de fato. Era uma coisa que a gente tinha que resolver. E a gente resolveu da melhor forma possível. Você foi pra lá achando que o casamento ia ser só uma forma de vocês resolverem isso. E, na verdade, ele ainda te pediu em casamento de uma forma super romântica. Ele não deixou esse momento passar pra ser só uma coisa burocrática pra vocês tirarem do caminho. E ele fez isso ser uma coisa muito especial, que é uma coisa que as mulheres sentem, que precisam, que gostam. Então, assim, 10 de 10. Pergunta se da onde saiu ele a mãe guardou a forma. Porque tem muita gente que eu acho que adoraria viver essa história aí com você. Adorei o seu áudio. Obrigada por ter enviado. E vamos pro próximo. Eu namorei bastante tempo, até ter 22 anos de idade. Namorei 4 anos. Então, eu tava com a mesma pessoa desde os 18. E uma semana depois eu fui numa festa. E conheci um cara. Era um cara um pouco mais velho que eu. Ele tinha 29. Só que ele frequentava um círculo de amizades próximo do meu. E aí a gente acabou ficando. Nas primeiras semanas ele era super fofo comigo. Super atencioso. Eu achava até ele um pouco emocionado demais. Olha aí. E isso me assustou um pouco. Porque eu não queria aquilo pra mim no momento. Mas, assim, a gente não tinha restrição nenhuma em ficar com outras pessoas. Não ficar com outras pessoas. Inclusive, a gente nunca conversou sobre isso. Eu, nos primeiros meses, isso não me incomodou. Porque eu também não queria nada sério. Só que, ao longo dos meses que a gente foi ficando, eu comecei a desenvolver um sentimento por ele. Acho que realmente foi amor, assim. E, no início, ele me chamava pra conhecer os amigos dele. Pra viajar com ele. Que ele era de um estado distante. Ele me chamava pra ir viajar com ele. Conhecer a família dele no futuro. Só que, com o tempo, ele foi se mostrando muito a pessoa que não cumpria aquilo que ele se propunha a fazer, sabe? E aí, com o tempo, ele parou de me chamar pra sair com os amigos dele. Eu nunca conheci os amigos dele oficialmente. E a gente ficou, ao todo, foi de fevereiro até novembro. Então, são nove meses que a gente ficou junto. E ele falava que me amava também, mas, ao mesmo tempo, era meio evasivo. E aí, ele tinha uns comportamentos meio estranhos, assim. De eu chamar ele pra fazer alguma coisa. E aí, ele dava umas desculpas meio escarrapadas. E aí, ele sumia, assim. E aí, olha como a gente vê a diferença, assim, cara, grotesca entre os dois relatos. Você percebia, você... Qual que é o maior indício de que um cara não quer algo sério com você? Ou que aquele relacionamento não vai pra frente? Ou que vocês não têm o que precisa pra se tornarem um casal apaixonado e bem-sucedido? O que você tá sentindo na hora? Olha, você viu... Não é nada que... Quando a gente tá dentro de uma situação, é muito difícil a gente enxergar a completude das coisas. É muito difícil a gente fazer uma análise fria. Porque a gente tá com sentimentos envolvidos. A gente tá sentindo... A gente tá dentro da situação. E eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não. Você extrair uma lição ou ver as coisas claras como elas são, estando dentro de uma situação, é sempre muito mais difícil. Mas, o que tem que ser o nosso guia? O que tem que ser a nossa alerta? O nosso motivo pra prestar atenção? Pra acender um sinalzinho vermelho? Como você tá se sentindo? Então, ao contrário da menina que veio no primeiro relato, você sentia que ele estava evasivo. Você sentia que ele falava que te amava, mas era meio da boca pra fora. Ele te dava mixed signals, né? Eles... Sinais misturados. Então, uma hora era, vem conhecer os meus amigos e a minha família. Outra hora era, não, na verdade não vai dar. Eu vou desmarcar com você. Morde a sopra, quente e frio. Como a gente já sabe, não é um bom sinal. É claro que, assim, às vezes a gente tem dúvida, né? Às vezes o cara tá na dúvida. Ah, o cara... Às vezes o cara tá na dúvida. E eu, inclusive, tenho uma teoria que é... Não sei se vocês conhecem uma influenciadora digital americana chamada Tinks. Eu já falei dela algumas vezes aqui no podcast. E várias pessoas me pedem pra comentar a The Box Theory, que é a teoria da caixa dela. Ela tem essa teoria. Ela escreveu um livro chamado The Shift. Eu adoro esse livro. É muito bom. Tem muitas coisas muito legais. Tem algumas coisas um pouco engessadas demais na minha opinião. Porque eu gosto mais de analisar caso a caso, apesar de eu ter os meus mandamentinhos, apesar de eu ter as minhas máximas, as minhas premissas das quais eu não abro mão. Eu gosto de uma coisa um pouco menos engessada. Mas eu acho que ela tem uma vivência muito legal. Ela tem histórias e exemplos incríveis. E ela tem a The Box Theory. E eu não concordo com a The Box Theory. Eu não concordo que ela seja absoluta. Mas eu acho que muitas vezes ela é, ela se mostra válida. E o que é The Box Theory? Pra ela, quando os homens conhecem a gente, logo nos primeiros minutos, horas, dias, nos casos mais raros, eles nos colocam em uma das três seguintes caixas. Ele quer namorar ou ter um relacionamento sério comigo. Dois. Ele quer dormir comigo e apenas se divertir comigo. Três. Ele não quer nada comigo. Claro que ela tá falando de cenários românticos, né? Ela não tá falando quando você conhece um homem de amizade, de trabalho, um amigo de amigos, necessariamente. Quando você está inserido em um cenário romântico, de flerte, né? Que há esse apelo, o cara automaticamente, assim que ele te conhece, ou poucos minutos, horas e drinks e conversas depois, ele vai te inserir em uma dessas três caixas. E pra ela, uma coisa que ela fala, que ela bate na tecla mesmo, é que depois que o homem te insere em uma dessas três caixas, você não pula de uma caixa pra outra. Então, se ele te inseriu na caixa do, ele só quer dormir comigo, você nunca vai passar pra caixa do, ele quer namorar comigo. Se ele te inseriu pra caixa do, ele não quer nada comigo, minha filha, você tá lascada. Ele não vai te mudar de caixa nunca mais. E, assim, eu concordo com ela que os homens têm uma opinião um pouco mais pragmática, rápida e, como é que fala? Categórica sobre as mulheres. Eu acho que as mulheres, em relação aos homens, elas mudam mais de opinião. Então, assim, ela conhece um cara, você conhece um cara, você mulher conhece um cara e você acha ele, é, mediano. Mas aí você vai conversando, você vai ouvindo o que ele tem a dizer, você vai trocando uma ideia com ele e aquele cara vai se tornando um pouco mais interessante, você vai mudando de ideia. Ou então, nem precisa ser no mesmo dia a partir de uma coisa que ele fala ou que ele faz. Você tem uma experiência com um cara, vai pra casa, liga pra um amigo e fala, ah, eu conheci o fulano de tal. Aí ela, pô, esse cara é muito gente boa, ele já fez isso, isso e isso, ele é incrível. E aquilo faz com que você mude o seu conceito sobre ele e mude essas caixinhas. Eu acho que as caixinhas da mulher, elas estão sempre muito mais propensas a sofrerem uma, um embaralhamento, embaralhamento? Embaralhamento, né? Eu acho que as caixinhas dos homens, elas são mais categóricas, elas são mais estáticas. Eu não acho que é tão categórico assim quanto ela fala, mas eu acho que essa teoria faz bastante sentido e ela se mostra bem real em várias ocasiões, inclusive em várias ocasiões que eu recebo relatos de vocês, dizendo, ai, ele me tratava como namorada, mas nunca me assumiu como namorada. Ela alega que é porque você estava na caixinha da diversão, na caixinha do sexo sem compromisso e que você nunca migraria para a caixinha do relacionamento sério, não importa o quanto você tentasse ou o quanto ele aparentasse estar disposto a te mudar de caixa. E ela cita um exemplo, que aí para mim é muito real, que é o exemplo da Carrie e do Big em Sex and the City. Ah, mas a Carrie casou com o Big! Sim, porque é um roteiro. Porque na vida real, o Big nunca, nunca pediria a Carrie em casamento. O Big nunca casaria com a Carrie. Nunca. Porque é... E ainda tem um agravante que o Big ficou doente. É... Exatamente, exatamente. O Big, ele é um cara que ele colocou a Carrie no minuto em que ele bateu o olho nela, na caixinha do eu vou me divertir com essa mulher, eu quero só dormir com ela. E a série inteira, ele reforça esse ponto de vista, ele não muda. E aí no final, porque é um roteiro, porque é uma série, porque aquilo foi passado no início dos anos 2000, precisava vender uma esperança para as mulheres que estavam perambulando suas cidades em busca do amor, aí ele fica com ela. Mas meus amigos, a verdade é que Big e Carrie são o pior casal da história. E tenho dito, tá? Então, assim, eu acho que é importante também frisar que ela complementa a Tinks, né? Complementa essa The Box Theory, dizendo que os homens não vão fazer joguinhos em duas ocasiões. A primeira, quando ele gosta muito de você, e a segunda é quando ele não gosta nada de você. Não dá nem aí pra você. Aí pra que ele vai gastar o tempo dele, pensar... Não, ele vai pensar na escalação do Flamengo, porque domingo tem jogo. Então, vamos continuar aí. Eu tentava falar alguma coisa sobre relacionamento, e aí ele dizia que me amava, mas que não dava pra gente ficar junto, porque em breve ele ia ter que mudar pro estado dele e tal. Então, as coisas eram muito, muito assim, não resolvidas. E até que foi passando esse tempo aí que a gente ficou junto, as coisas começaram a ficar um pouco insustentáveis no último mês que a gente tava junto. E aí, ele fez uma coisa que me irritou muito. Isso ele já tinha viajado, que ele ia passar um mês no estado dele. Tá. Nisso, teve um problema, e eu falei que tava muito irritada, muito chateada. Conversei com ele, disse que eu não queria conversar com ele ao longo do final de semana. Tá. Esse problema a gente não vai saber qual é. Mas que era pra eu mandar mensagem depois. E ele não me mandou mensagem nunca mais. Nunca mais. Tipo, ele até começou a curtir uns stories meus, meio avulso e tal. Claro, claro. Mas nunca mais ele me falou mais nada, assim. E às vezes a gente se topa por conta de grupos em comum, até do trabalho e tal. A gente não trabalha junto, mas às vezes tem que se encontrar. E eu me recuso a olhar pra cara dele, não consigo olhar pra cara dele. E ele também não faz nada a respeito. Pra ele, parece que tá tudo bem. Hoje em dia eu superei, mas é uma questão que me gerou muito trauma. Até porque eu era muito mais nova e ele muito mais velho do que eu. E parecia que ele se fazia de uma pessoa inocente, que não percebia muitos erros, desligada. Só que eu acho que era só o estilo cafajeste dele mesmo. Depois eu descobri que ele tava enrolando outras duas garotas ao mesmo tempo que eu. E dizia as mesmas coisas. E é, no final foi isso. E tipo, por esse primeiro áudio pode até parecer que ele devia achar que eu tava enrolando ele e tal. Mas eu acho que ao longo dos meses eu fui deixando claro que eu não queria só ficar com ele, sabe? Ele chegou a conhecer meus pais na minha festa de aniversário. Eu falei pra ele que amava ele. Depois eu conversei com ele sobre ter um relacionamento mesmo. E ele meio que falou, ah, não dá. Porque talvez eu vá mudar pro meu estado nos próximos meses. Senão eu com certeza namoraria você. Pausa pra mim. O primeiro cara do primeiro áudio, ele ia mudar pra Itália e ele falou, eu quero namorar com você. Esse cara, ele ia mudar pro estado dele e ele falou, ah, daqui a uns meses, talvez ia mudar. Daqui a uns meses, amanhã eu vou lá hoje. Se não, com certeza. É, exatamente. Parece eu dando desculpa pra um sai sábado à noite. Tipo assim, cara, tudo tava muito claro que o rapaz não tinha nenhuma intenção de ter um relacionamento sério com você. Acabou o áudio de, não, tem mais coisa, né? Vamos ouvir. Aí, nesse mês que ele sumiu, ele falou, antes dele viajar, né? Antes de eu conversar com ele, que não queria falar com ele ao longo do final de semana. Ele disse que talvez fosse mudar pra cidade dele e trabalhar em breve, mas assim, nunca sabia me dizer quando que ia ser, qual que era o plano dele. E aí, depois desse mês que ele passou fora, ele voltou pra cidade onde eu moro e nunca me procurou, assim. Então, foi muito triste. E foi a primeira vez que eu realmente tive um coração partido. Antes eu considero que eu não tinha tido essa experiência ainda. E foi muito... Abriu muitos olhos, assim. Na época foi horrível. Mas depois eu percebi a me respeitar mais, a entender quando que a gente tá se esforçando demais em prol de uma pessoa que não tá fazendo o mínimo esforço pra ficar com a gente. E que tá enganando a gente. Eu acho que é isso. Entender quando que o cara, tipo assim, tanto faz se você tá com ele ou não. E quando ele tá te enganando mesmo. Eu acho que foi o grande aprendizado que eu levei disso pra ficar mais esperta das próximas vezes. E o que mais me doeu, né? Dessa situação toda foi que ele não teve a coragem de me procurar depois, de conversar comigo. Eu acho que essa sensação de não ter um fechamento, né? Um closure. É o que mais me pegou. E acho que ele pega um pouco até hoje. Tipo... De não ter tido uma conversa. Então, volto a bater nessa tecla. Vou começar pelo final, tá? Volto a bater na tecla de que o closure vem da gente. Não vem do outro. Então, não fica esperando ele bater na sua porta e te pedir desculpa e dizer que você tá certa. Se você se sentiu enganada, maltratada, isso já basta. Essa é a sua razão. Não fica esperando que o cara valide, que o cara chancele esse sentimento, sabe? O closure vem da gente. Ele sabe que ele te fez mal. Ele não precisa que você escreva nada pra ele, fale nada pra ele. Ah, mas eu queria que ele me procurasse e me pedisse desculpas. Pois é. Eu queria um tecross blindado. Mas assim, não tem, não tem... A gente não vai conseguir mudar o outro, controlar o outro. A gente vai só controlar o que a gente faz em relação ao que o outro faz com a gente, né? E agora falando de atitudes dos homens. Eu acho que os homens, eles são seres muito mais cruz quando eles não estão mal intencionados e quando eles não são meticulosamente cafajestes que buscam fazer você sofrer a troco de nada, né? Quando é só um cara andando na rua, um aleatório, ele é muito mais crudo que uma mulher. Ele é muito mais raso, muito mais simples, ele é muito mais óbvio. Então, é muito fácil, estando de fora, e acho que é fácil aqui pra todo mundo aqui no estúdio, tudo bem que vocês já veem com a história muito mastigada, porque geralmente são histórias que aconteceram há algum tempo, mas é muito mais fácil pra gente que tá de fora ver quando o cara tá e quando o cara não tá afim, né? Claro que tem uma zona cinzenta, é claro que tem atitudes que despertam dúvida na gente. Ah, será que ele tá afim? Será que ele não tá? Eu tenho essa dúvida quando eu tô passando pela situação, quando uma amiga próxima tá passando por uma situação, mas o que eu percebo é que na maioria dos relatos as situações são claras. E até onde a gente aceita ficar numa situação que não tá sendo legal pra gente, só pra não tá sozinha, só com base nessa esperança que a gente tem de que aquilo vire um namoro. O quanto a gente valoriza namoro na nossa sociedade pra ficar esperando que aquilo vire um relacionamento sério, né? É complicado, porque a nossa sociedade vê a mulher solteira, a mulher sozinha, como inferior. Não tem como negar, isso é fato. E é muito triste, porque a mulher que tá em um relacionamento, não necessariamente ela tá melhor do que a que não está em um relacionamento, né? Mas a gente continua aceitando e passando por cima dos nossos limites, aceitando coisas que não são aceitáveis, pra tá com um cara só pra dizer que namora, só pra dizer que vingou, deu certo, eu consegui namorar com ele. Ai, mas no final de tudo ele me pediu um namoro. Tá, mas no final de tudo, o que que é o tudo? Tudo é você ter sacrificado um tempão pra ficar com um cara que a gente nem sabe se vale a pena ou não. Então, é complicado, né? Mas que bom, que bom. Eu fico muito feliz quando o relato, ele termina com vocês dizendo assim, mas me serviu pra abrir os olhos, hoje eu presto muito mais atenção na atitude do outro. Isso eu acho que é o mais legal e o mais importante, porque não só abrir os seus olhos, mas abrir os olhos também de quem tá escutando, reforçar esses pontos pra todo mundo que tá aqui ouvindo, que é muito legal. E essa é a melhor forma de aprender. Sofrendo na pele, sentindo na pele, o que não nos mata, nos fortalece. Com certeza você tá mais forte agora. E é isso. Próximo áudio, Gi. Oi, que bom dia. Eu tô gravando esse áudio, mas eu achei que eu não ia, não ia gravar. Eu pensei muito, mas eu acho que essa história lá merece ser contada, porque ela é boa. Eu tô já avisando que esse áudio provavelmente vai ser bem grande. Basicamente, eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito de querer me relacionar, tipo, relacionamento sério. Nunca fui muito de... Na verdade, eu sou bem desconfiada em relacionamentos de amoroso. E aí eu nunca dei muita bola pra colocar a minha energia em alguma coisa, tipo, ah, eu vou namorar, sabe? Essa pessoa merece. Não, não... Nunca batia isso. E aí, eu tava morando... Eu sou de Alagoas, eu tava morando em Maceió. E aí eu voltei a morar no interior, na casa dos meus pais, no final de 2022. No começo de 2023, eu... Eu fui... Voltei a treinar na academia, que eu treinei a minha vida inteira. E aí, eu tenho... Eu tinha um melhor amigo, assim, da vida inteira. Tá. Sei lá, tipo, top 2, assim, sabe? Melhores amigos meus. Ele era essa pessoa. E aí, ele começou a falar pra mim que ele é bi. Bi não muito assumido, assim, os amigos mais próximos sabem, mas pra todas as outras pessoas ele paga muito de hétero. Mas aí são questões com família, assim, que ele tem. Ele começou a falar pra mim de um menino da academia. Que, ai, muito lindo, muito lindo, não sei o quê. Tá. E aí, quando ele me mostrou, eu falei, Ah, eu sei quem ele é, ele é amigo do meu primo. Tá. Aí, depois, ele viu que o menino era hétero. É hétero. Ele falou, véi, se você ficava com ele, ele é muito gente boa. E, tipo assim, esse meu amigo, ele me conhecia muito. E ele sabia de todos os meus parâmetros. E ele falou, véi, ele é a sua pessoa. Beleza. Confie que ele é a sua pessoa. E eu falei, tipo, eu achei que você ia ficar com ele. Ele falou, não, tá maluco. Eu gosto muito dele. Tipo assim, tá maluco. Eu seria amigo dele. Mas ele é sua pessoa. Tá. Vai, vai, na fé que ele é a sua pessoa. E eu ficava, tipo, não, claro que não, não sei o quê. Começo de fevereiro de 2023. Fiquei com essa pessoa. Contei pra ele. Essa pessoa era, meu Deus, tipo, incrível. E aí, esse meu melhor amigo ficou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. E aí, ele sempre chamava a gente pra casa dele. E a gente ficava de, marcava de assistir filme. Marcava de várias coisas assim. Tipo, vai, vamos comer, vamos comer uma pizza, tal, não sei o quê. Beleza. Isso aqui no interior. E aí, todas as vezes que eu ia, porque eu vou muito a Maceió, por causa do meu trabalho, porque eu ainda faço, eu estudo, essas coisas assim. Tá. Eu tô sempre em Maceió. Então, cada vez, cada dia da semana que eu tava em Maceió, ele chamava ele pra ir pra lá também. Só que ele passou a não me dizer. O menino me falava. Mas ele, meu melhor amigo, não. E ele começava a perguntar, tipo assim, Ai, você vai hoje? Tá cansada? Tá muito cansada, né? Essa semana tá puxada. Tipo, e aí, vai hoje? E eu, tipo, não sei se eu vou hoje. E ele ficava nessa, sabe? Querendo sempre saber quando eu não ia estar aqui na cidade. E aí, ele passou a... A coisa começou a fugir do controle dele. E ele começou a... Ai, vou marcar de correr com o fulano. Ai, eles marcavam de correr. Tipo, sei lá, fulano acabava... Isso aconteceu uma vez. Furou, sabe? Dormiu. Perdeu a hora. Cara, ele foi lá na casa do menino. E ele bateu na porta. Tipo, ele tocou a campainha, tipo assim, papo de... Milhões de vezes. A avó do menino ficou vendo no interfone. Tipo, eu não vou abrir. Quem é esse maluco que tá aqui derrubando a porta? É... Pausa pra mim, Gia. Eu sinto que a minha mãe tá fazendo uma cara de que ela não tá entendendo a história. Então, eu vou resumir. Caso você esteja no mesmo barco que a minha mãe. É o seguinte, a menina, ela tinha um melhor amigo que era bi. Gostava de meninos também. E ele era mal resolvido com essa questão, né? Porque a família tinha uma questão, então ele não era totalmente assumido. E aí, ele conheceu um rapaz que ele falou, pô, ele é bonito, ele é gente boa e tal, mas ele é hétero. O que eu vou fazer? Vou apresentar pra minha amiga. Até aí, maravilhoso, top na balada, obrigada, amigo. Até porque ela frisa que ele era super amigo dela e conhecia absolutamente tudo que ela gostava em um cara. E ele via essas qualidades, esses parâmetros nesse sujeito e falou, cara, é realmente o cara pra você. E isso se confirmou. Ela começou a ficar com esse rapaz, achou ele sensacional, incrível, maravilhoso. Disse, pô, amigo, você tinha razão, ele é ótimo, blá, blá, blá. E ela tinha um trabalho que ela saia muito da cidade e tal, não, 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 vira e mexe. Não, aí eles criaram meio que um triozinho, né, ficaram super amigos, os três comiam pizza, viam um filme, o Piriri e o Pororó. E aí, ela tinha um trabalho que ela saia muito da cidade e aí, vira e mexe, ela percebia que esse amigo tava chamando o namorado dela. A essa altura, não sei se ele já era namorado, era amigo, sei lá, ou ficante. E o amigo não contava pra ela que tava chamando, ela sabia pelo ficante, ela ficava sabendo pelo ficante. E aí, ela começou a perceber que era mais meticuloso ainda, que era mais mirabolante. Ele esperava ela sair da cidade pra trabalhar, perguntava pra ela, ó, você vai tá aqui esse fim de semana? Você vai tá aqui esses dias? Porque eu ia, porque tava muito cansada, né, dava uma desculpa pra tá perguntando aquilo. Mas, na verdade, o que ele queria era saber se ela ia tá ou não disponível pra sair com eles ou se ele ia conseguir sair sozinho com o menino. Beleza. Vamos lá, vamos ouvir como é que termina isso. Ah, não, é, e teve o episódio da corrida, né, que foi o seguinte, ele chamou o menino pra correr, o namorado dela, o menino perdeu a hora, e aí ele dormiu, não acordou, e aí ele foi à casa do menino, ficou batendo na porta, batendo na porta, e a avó do menino com quem ele morava falou, não vou abrir essa porta pra esse menino, não sei quem é, olhou no olho mágico, sei lá, na câmera, não sei quem é, não vou abrir. Porque achou, achei um pouco até assim, gente, se você marca de correr com uma pessoa, a pessoa não acorda, deixa a pessoa. Você não vai bater na casa da pessoa, né, seja quem for. Vamos lá. Ele mandou, tipo, 300 mil mensagens pra um menino, e ele ligou 26 vezes. 26. E ele me falou, no final do dia, tipo, acho que só foi, sei lá, 4 horas da tarde, aí deu umas 7 horas da noite, que ele falou pra mim, ele só vai pra sua casa hoje, depois que ele conversar comigo. Pausa. Aí eu fiquei, tipo, assim. É, eu também fiquei, tipo, assim. Porque eu acho que é... Não, não. Primeiro, nem eu controlo ele, vai você controlar? Que que é isso? Ele só vai pra sua casa depois que ele conversar comigo. E aí? Tá. Respeito a amizade aí de vocês. Tá. Resolvam. E aí, ele, de fato, ligou pra um menino e alugou ele até, tipo, assim, cara, 11 da noite. Acho que de 8 horas da noite até 11. Porque o menino nem chegou na minha casa. Furou a corrida. Não, foi. Não, mentira. Ele veio. Mas eu, assim, tipo, só me veio, tipo, oi, tchau. Olha, falou, me ligou e ficou desabafando, falou um monte. Me pediu desculpa por ter me ligado um monte de vez e tal, mas não, não. E aí, né, achei que isso foi esquisito, mas, porra, eu tinha ficado ali com o menino duas, três vezes com o outro, né? Ah, pausa pra mim, pausa pra mim. Entendi. Tá, então eu tava entendendo que ele já tinha alguma coisa mais séria. Não. Você tinha ficado duas, três vezes com ele. Ok. Então não dá muito pra você dar piti também, porque deixa o piti na conta do teu amigo, que ele já tava dando muito, né? Hum. Aí? Eu e o menino começamos a namorar, em março. Beleza. E aí, esse meu melhor amigo começou a falar pra o menino, de todas as pessoas com que eu já tinha ficado na minha vida, e criar histórias e fazer o menino sentir ciúme de pessoas que tinham passado pela minha vida e que, sei lá, tipo, ainda tem na rede social. Que delícia. Porque fiquei uma vez ou duas, ou sei lá o quê, ou porque, tipo, sabe, não foi nada demais ali. Ele passou a fazer, ele puxou a minha ficha, igual a Polícia Federal faz, sabe? Ele fez isso tudo, assim, porque ele tinha todo acesso a mim, ele era meu melhor amigo. É. E aí, ele entregou tudo, tudo, tudo ao menino. Só que o menino tava, tipo assim, não, eu confio nela, ela tá comigo. Boa. Tipo assim, eu também tenho passado. Boa. E aí, esse menino ficou guardando isso, só que eu comecei a perceber coisas estranhas, tipo, eu e o menino sair, e ele ficar ligando pra, tipo assim, você tá bêbado, você não vai dirigir bêbado, né? Aí, eu falava, tipo, cara, vai, liga essa porra. Aí, ele ficava assim, tipo, vai, ele tá sendo muito conveniente, só que eu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? É difícil mesmo. E aí, ele chegou numa parada, tipo, chegou São João, aí no São João, ele, ah, tá, eu também tenho uma coisa de, eu não gosto muito de postar minha vida íntima, assim, em rede social. Tá. Então, não sou influência, não sou nada. Tá. Mas, quanto mais privada a minha vida pessoal for, pra mim, eu acho perfeito. Uhum. Aí, eu não queria postar foto. E aí, ele colocou na cabeça do menino que eu não queria postar foto, porque eu tinha uma pessoa de quem me escondia, o menino. Gente. Beleza. Aí, chegamos no São João. Isso virou uma super história. Isso virou uma, isso, isso criou perna, criou cabeça, criou, isso virou, se personificou. Uhum. Aí, chegou São João, e ele chamou o menino pra passar, a gente, vocês sabem, né, a gente tá aqui no Nordeste, no Nordeste de São João é a festa do Nordeste. Sim. E ele chamou o menino pra ir pra um puta São João que tem por aqui, numa cidade aqui do meu estado. E ele não me convidou, só que, pô, eu era a melhor amiga dele. E ele não me falou. E ele deixou bem claro pro menino, eu estou lhe chamando pra você ir. Aí, o menino falou, tá, eu vou falar com a gente, a gente vai ver o dia que a gente vai, a gente combina e vai todo mundo junto. E ele falou, não, eu tô convidando você, não ela, você tem que ser feliz sem ela. Pausa pra mim. E aí, ele... Olha, é, a essa altura você continua se referindo a ele como o melhor amigo, mas caraca, cara. Ele já não tinha te provado que ele não tava ali como teu amigo, que ele era falso, que ele tava tentando boicotar o seu relacionamento. Meu Deus! Não, e ainda com base em mentiras, né? Ele não só ficava desenterrando coisas do seu passado, mas ele também inventava histórias. E fazia questão de deixar vocês separados, chama um, não chama o outro. Pelo amor de Deus. Complicado. Não tô falando que o menino tava criando dependência emocional em mim. Aí, ele começou a articular várias coisas. Tinha uma amiga dele que não gostava de mim. E num belo dia, desde que eu ia pra Marcel passar o dia, ele levou o menino pra ir lá na casa dessa menina. Tipo assim, vamos ali buscar uma encomenda minha. E o menino foi. E ele... Do nada, esse daqui é namorado da fulana. Aí, a menina já respondeu, tipo assim, coitado. Tipo, ele criou, sabe, um cenário pra fazer, tipo, terceiras pessoas falarem mal de mim. E aí, no final do dia, ele mandou áudios chorando pra meu namorado. Dizendo que... Spoiler, né? A gente tá junto até hoje. Dizendo que... Ah, eu não devia ter colocado você pra conhecer ela. Isso foi a coisa mais errada que eu fiz. Você não merece uma pessoa como ela. Quem abriu meus olhos hoje foi fulana, minha amiga. Aquela que a gente foi lá na casa dela. Ela falou... Gente... Ai, como é que você faz? É uma maldade dessas. Tipo assim, ele me pintou. De inimiga. De pior pessoa do mundo. E... Depois de todas as tentativas dele... Gente, é tanta coisa. Foi... Foram tantos meses nesse batido. Depois de todas essas coisas... Ahn. É... O último feito dele... Ahn. Último feito. Não, não foi o último. Mas assim... Não foi. A virada de chave foi que ele... Foi na casa do meu namorado falar mal de mim pra minha sogra e pra avó dele. E criou vários, vários, vários cenários dizendo que eu tava usando o menino. Que eu era uma pessoa péssima. Que tipo... Ah, ela... Vocês gostam dela? Porque ela é muito carismática. Mas é só o que ela tem pra oferecer. É esse carisma dela. E isso é um perigo. Ela é muito ruim. Não sei o que. Porque ele meteu... Velho, ele fez uma... Ele criou uma novela. E aí... No final das contas... É... A avó dele ficou tipo revoltada e falou... Essa amizade sua tem que acabar, mas a dela também. Porque isso não é amizade, não. E aí eu já tava... Eu já tinha mudado totalmente com ele. Tinha mudado totalmente com ele. Ah, uma coisa que eu não falei. Que no dia 1º de abril, né? Dia da mentira. Ele falou assim pra mim. Você acha que... Tem uma coisa pra contar pra você. Ah, acho que eu estou apaixonada por fulano. Ah, você acha? Só que era 1º de abril. E eu fiquei tão sem reação. Que eu fui muito pamonha. E eu falei... Ha, 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 ha. Hoje é dia da mentira. Ele falou... Não, eu não tô mentindo. Eu falei... Então se for verdade, amanhã você me conta. Dia 2º, ele não me contou. Mas ele também não desmentiu. E aí eu já tenho certeza que era verdade. Só que eu fiquei... Não, mas calma aí. Pausa pra mim, gente. Porque assim... Eu já tinha certeza que era verdade no segundo 1º. Caraca, maluco. Que isso. Vamos lá. Vamos ver até onde vai isso. Ameaça. Então, vamos lá. Ver até onde vai. Porque na minha cabeça... Era um surto. E ia passar. Só que aí ele foi criando asa. E ele foi fazendo coisas. Como essa parada de ir na casa do... Da família do menino. Falou mal de mim. Só que ele não só fez isso. Ele falou mal de mim. Ele chamou amigos do meu namorado na casa dele. Tipo... Ai, vamos lá em casa. Vamos, sei lá. Vamos assistir filme. Vamos jantar, sei lá. Não sei o que. Bem galera, sabe? E ele... Falou mal de mim. Por uma hora e meia. Uma hora e meia. Porque... O amigo... Do meu namorado... Gravou. E eu nunca tive essa gravação. Porque o meu namorado disse que é tanta coisa chula. Que não valia a pena eu escutar. Mas aí, né? Depois que eu já tava ciente de tudo. Porque até então... O meu namorado tinha muito... O pensamento de... Poxa, ele é teu amigo há 12 anos. E eu cheguei agora na tua vida. Ou eu tô tendo a visão deturpada. Ou eu não sei. E aí ele ficou muito naquela de tipo... Vou sustentar isso aqui até onde dá. Vou ver qual é a dele e tudo mais. Até que quando chegou no limite de que ele foi falar mal de mim pra família dele. É. Aí ele falou, não. Isso aqui tem que parar. E tem que parar agora. E aí ele me contou tudo. E me contou os fatos retroativos. Os que eu já tinha percebido. E os que eu não sabia ainda. E aí, né? Eu ignorei ele. Bloqueei ele de tudo. Nunca mais falei com ele. Só que ele continuou a falar mal de mim em ambientes que eu frequentava. E as pessoas ou me diziam... Não todas, né? Óbvio. Mas algumas pessoas. Ah, nesse meio, alguns amigos dele se intrigaram de mim. Porque sei lá o que que ele deve ter falado. Mas... Algumas pessoas vinham dizer. Porque... É... Sabiam da palhaçada, do tamanho do absurdo. Outras pessoas falavam pro meu namorado. Outras pessoas falavam pra amigos meus. E amigos meus me contavam. Então, eu soube de muita gente. Aí, a última coisa que eu fiz foi... Mandar um textão pra ele. Agora, em setembro, fez um ano. Esse textão. Porque até então eu tinha ignorado ele completamente. Sim. Completamente, completamente, completamente. Tipo, eu bloqueei. Fingi que nada tinha acontecido. Mas ele sabia o que ele tinha feito. Então, ele nunca... Né? E o meu amigo... Ah! Meu amigo não. Meu namorado. Todo mundo. Todo mundo na casa dele. Pedi pra ele parar. E dizer que não ia mais falar com ele. Que aquela amizade ali não existia mais. Que bom. E ele não parou. Que foi quando eu mandei o texto. E aí, no texto, eu falei que se ele não parasse, ele ia tomar outras providências. E aí, ele entendeu o que eu quis dizer com isso, né? O que você quis dizer? Eu ia no mínimo, no mínimo, no mínimo, fazer um B.O. contra o querido. Boa. E aí... Ele... Até onde eu sei... Ele parou. Só que... Ele é aquele tipinho, sabe? A gente treina na mesma academia ainda. Então... Só que a gente treina em horário totalmente oposto. Quando, às vezes, eu vou no horário que ele tá, ele faz coisas tipo... Ficar vindo pra perto de mim. Ficar falando alto, sabe? Ficar... Um dia ele trombou. Que lindo. Só que aí, eu dou muito desprezo a ele. E eu sei que isso fere totalmente a autoestima dele. Exatamente. E o ego dele de Ariano. Que é lá no inferno. E aí... Essa é a minha turma. Eu provavelmente... Eu não consegui resumir. Não. Mas tudo bem. Seis meses de transtorno. Mas acho que os pontos principais foram esses. Tô até... Uau! É uma história... Cabelo dérima. Cabelo dérima. Eu acho que ele tem essa coisa mal resolvida, né? De não ser bem resolvido com a sexualidade dele completamente. Eu acho que isso acaba pesando em algumas coisas. Acho que tem um papel importante nessa história. Tanto que você cita isso não é à toa. Logo no início. Isso interfere. Enfim. Com certeza interfere. Eu acho que ele tava complexado e com muita inveja de você. Muita inveja. Não tem como justificar essa atitude dele. Essa atitude não, né? Seis meses do cara tentando a todo custo sabotar você. Sabotar o seu relacionamento. Sabotar a sua imagem diante do seu namorado. E diante de um monte de gente. Porque aparentemente ele não fazia outra coisa assim. Ele não trabalha, não. Ele não tem um hobby. Porque ele só fala mal de você. Você fala que ele malha. Mas gente, como é que coordena? É. Então, exatamente. A Gi falou uma coisa que eu já tinha pensado. Que é o seguinte. Ele te incentivou a ficar com ele. Mas aí eu me pergunto. Será que não foi um plano desde o início pra ele ficar perto do menino? Se aproximar do menino através dela? Porque ou ele é psicopata e bipolar. Exatamente. Na cabeça dele ele pode não ter imaginado que deu certo. O tiro saiu pela culatra, né? Porque vocês dois estão juntos até hoje. E aparentemente estão bem e tudo mais. Mas assim. O que me chama a atenção é o quão bem resolvida você é com essa história. Porque eu, minha filha, estaria. Eu teria partido pras vias de fato. Não até menor. Com certeza era agressão física pra mais. Não estou fazendo apologia à agressão física. Tá? Para. Mas eu acho que mentalmente, assim, pensando em muitas coisas que eu faria com uma pessoa que me fizesse isso. Porque, cara, ele é mal intencionado, né? Ele, pô, ele é pequeno. Ele é peçonhento. Exatamente. Cara, bizarro. Bizarro. E é muito ruim porque é uma pessoa que você conhece há muito... Doze anos, né? Que você falou. É uma coisa que a gente até se depara com amizades recentes. Mas é mais difícil a gente se deparar quando é com uma amizade mais antiga, né? Então, isso deve ter te custado. Você deve ter falado, tipo, não. Não é isso. Vou dar mais uma chance. Não. Ele é meu amigo há muitos anos. Não pode ser isso. Você deve até ter custado acreditar que aquilo que você estava passando era de verdade. Mas, bom, pelo menos, aparentemente, ele sossegou, né? Mas, caraca, obrigada por ter mandado seu relato. Porque não deve ter sido muito fácil, não, né? Seis meses aí das pessoas... De você sabendo que as pessoas estavam ouvindo coisas ruins sobre você de uma pessoa que ia se dizer seu amigo. Complicado. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio ouvindo relatos e comentando as histórias de vocês. Não deixem de me mandar as histórias de vocês lá no grupo do Telegram. De se inscrever no nosso canal. Seguir a gente nas redes sociais. E compartilhar esse e outros vídeos com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uns bons conselhos. e eu espero vocês no próximo episódio. Beijo. Tchau. 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 Tchau.